Que é uma coisa mais chata quando entope a pia, não é? A gente fica batendo com a mão, fica tentando, excesso de gordura, vai juntando, muita sujeira, mas isso é fácil. Você deve fazer esse procedimento pelo menos uma vez por semana, porque também limpa o ralo, tá? Combate as bactérias e é excelente também para não deixar vir insetos baratas também pelo ralo da pia, tá? Então para desentupir a pia é muito fácil e não gasta nada. Bicarbonato de sódio, você vai pegar aqui, vai colocar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Eu vou pegar aqui, fervendo, tem que ser quente mesmo, vinagre, qualquer vinagre, viu? Fervendo, bem quente. Vou jogar aqui, olha aí. Tá vendo como é fácil? Desentupir a pia. Essa foi mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Música Música